Eu apresento para vocês aqui no Expresso Brasil, MC Tiozinho! A toda molecada da Twister! A toda molecada no farol! A toda molecada da Zona Leste! Tchururururu, 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 tchurururururu Meu Deus do céu, mas que cena foi aquela Quando eu vi o meu parceiro caído na favela Aquela cena cortou meu coração Quando eu vi todo o seu sonho se acabar ali no chão E no meu rosto uma lágrima rolou Saber que acabou tudo aquilo que plantou Os meus conselhos foi de amigo verdadeiro Saudades de você, agora eu tenho o tempo inteiro Tchurururu, tá ligado? Fica ligado! Tchurururu, tchurururu Saudadei, tchurururu, fica ligado! Fica ligado! Tchurururu, tchurururu, tchurururu Meu Deus do céu, mas que cena foi aquela Quando eu vi o meu parceiro caído na favela Aquela cena cortou meu coração Quando eu vi todo o seu sonho se acabar ali no chão E no meu rosto uma lágrima rolou Saber que acabou tudo aquilo que plantou Os meus conselhos foi de amigo verdadeiro Saudades de você, eu sinto o tempo inteiro A toda a molecada que se foi A toda a molecada que tá privada A sua alimentação é Tchurururu, tá ligado? Tchururu, fica ligado! Tchururu, fica ligado! Saudadei, tchururu, fica ligado! Fica ligado! Tchururu, fica ligado! Tchururu, fica ligado! Tchururu, fica ligado! Era tudo o que faltava E os meus conselhos foi amigo verdadeiro Saudades de você, eu sinto o tempo inteiro